Fala galera, esse aqui é o Garage Iturã E hoje eu tô trazendo pra vocês uma coisa que eu já prometi faz tempo e deu uma demorada pra trazer aqui, né? Que é falar mais sobre a Xiaomi 70 Mai Que é aquela câmera de segurança veicular, tá? E hoje, cara, eu vou trazer várias coisas pra vocês aqui Eu usei ela há bastante tempo Então quando vocês viram o vídeo O outro vídeo, eu tava falando sobre ela, mas genérico, né, meu? Porque foram as primeiras impressões ali E agora eu já tô aí quase há dois meses usando a câmera Falei pra vocês, eu tava nessa transição de trocar de carro Então o T-Cross, eu tinha que fazer uma adaptação muito grande Pro cabo não ficar exposto E hoje eu tô num carro aqui, cara Que vai ser um conteúdo pra um próximo vídeo Que é uma surpresa pra vocês Mas esse carro que eu tô agora, ele já tem um plug de USB Já direto no retrovisor, vocês vão ver Isso quebrou um galho absurdo, tá? Mas é isso aí, quer saber mais? Segura aí, você tá no Garage Iturã Bom, galera, esse aqui é a Xiaomi 70 My Que vocês já viram aqui no canal Várias vezes Aliás, duas vezes, né? Uma do unboxing E a outra do mini review E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um review um pouco mais completo Porque eu tenho usado essa câmera no meu dia a dia Como eu disse pra vocês Eu demorei um pouco pra trazer Por algumas coisas, tá? O T-Cross eu tinha que fazer uma adaptação Pra conseguir tirar esse cabo E passar por dentro do teto Pra poder levar pro USB Que ficava no console principal do carro, tá? E aqui nesse carro eu não preciso Porque, que vocês estão vendo aqui, ó Eu consigo agora colocar ele aqui em cima E isso é uma grande vantagem Porque o cabo que eu tô usando aqui é um cabo mais curto Tá? Bom Vamos lá Vocês estão vendo aqui Essa luz está verde Porque ela está gravando O que que eu tenho achado legal nessa câmera? A partir do momento que eu chego perto do meu carro Porque o meu carro ele é Keyless, né? Então eu consigo Quando eu chego perto dele Ele já liga os faróis E ele já começa a gravar, tá? Essa câmera, como eu falei pra vocês Não é uma câmera só pra conteúdo, pessoal É uma câmera que ela vale muito a pena Pra segurança Então se você é um cara que tá chegando em casa E você É Vai, acontece alguma coisa Ela fica registrada aqui na câmera, tá? E ela grava em vários arquivos ao mesmo tempo Eu instalei aqui do lado Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Bom, atrás desse cabo aqui Tem um micro SD Tá? De 64 GB Ele serve demais, tá? Paguei R$55,00 na Amazon Se vocês quiserem Depois eu posso até deixar pra vocês o link aqui Eu acho que ele teve um aumentinho agora, tá? Mas pouca coisa Mas funciona muito bem, tá? Tá aí Paguei barato na câmera Que eu sei que agora deu uma baixada De quando eu comprei Paguei R$300,00 e pouco E eu achei uma promoção essa semana Por R$250,00 Uma coisa assim E mais o meu cartão SD, tá? Bom, vocês estão vendo aí Algumas imagens Eu vou colocar algumas imagens agora Pra vocês verem aqui É... Imagens de... Dela em ação, né? Dela funcionando tanto de dia como de noite Pra vocês terem ideia do que e como ela funciona Mas dando um overview é o seguinte Ligou o carro Ela começa a gravar Desligou Ela demora um pouquinho E para de gravar Essa de demorar um pouquinho é ótimo Porque ela continua gravando Mesmo depois que você entra na garagem ali Né? Então se acontece alguma coisa Ela continua gravando a movimentação Tá? E a qualidade de câmera é muito boa Beleza? Bom Tudo pro Wi-Fi Eu consigo acessar todos os... Os vídeos dessa câmera Pelo Wi-Fi Dela mesmo Então a partir do momento que eu entro no carro Eu conecto no Wi-Fi dela E eu consigo pegar todas as... Todas as imagens E outra coisa muito legal dela É que ela tem... Funções por voz Tá? É... Hoje, infelizmente, ela só tá em inglês Mas não são... Comandos muito complicados, tá? Então você fala pra ela gravar Pra ela tirar uma foto Então ela entra no modo de emergência E ela faz isso aqui Beleza? Bom Eu vou mostrar pra vocês agora Como que ela tá instalada por fora Lembrando Vocês viram no unboxing Né? Esse aqui... Na verdade, essa película Que ela tá aqui instalada Vocês tão vendo aqui em cima? Ela vem essa película Justamente pra você não ter que colocar ela direto no para-brisa Tá? Agora uma coisa que eu posso falar Que é ruim dessa câmera Ela não aguenta a temperatura Então você não pode deixar essa câmera no sol E ela não é uma coisa fácil de ficar tirando Meu Você tem que vir aqui Nesse... Ai Batei no retrovisor aqui Você precisa vir aqui Peraí Deixa eu levantar um pouco Aqui Você precisa vir nesse dispositivo aqui Desrosquear Pra poder tirar Só que essa pecinha Que vocês tão vendo aqui Cromada Ela é uma peça que é muito pequena E ela pode perder fácil Mas de tudo que ela faz É a única coisa que eu achei mais complicado Porque sendo uma câmera automotiva É ruim dela ficar fora do sol, né? Andando até tudo bem Geralmente o pessoal tá com o ar-condicionado ligado Tá com o vento no carro aqui E não vai esquentar Mas se você deixar ela estacionada em algum lugar aberto Legal você tirar Porque senão ela esquenta Porque ela tem uma bateria aqui dentro Pequena Mas ela pode estragar aí A tua câmera Beleza? Vamos lá Vou mostrar pra vocês lá fora E depois eu vou deixar algumas imagens Pra vocês verem Como é que ela funciona Bom pessoal Vou mostrar pra vocês agora O passo a passo Pra vocês pegarem as imagens De dentro da câmera, tá? Lembrando que existem duas maneiras de pegar Ou é direto na câmera Pelo Wi-Fi dela Dentro do carro Como eu tô agora Ou pegando o cartão de memória E colocando no seu computador Que é um jeito mais difícil Tá? Na verdade ele demora mais A qualidade da imagem Dos dois não modifica nada Então mesmo você pegando no Wi-Fi dela Ou pegando pelo cartão de memória A qualidade da imagem vai ser a mesma Tá bom? Mas vamos lá Primeira coisa Eu tenho que vir aqui No Wi-Fi E conectar no Wi-Fi da câmera Tá? Essa 70 My D06 Conectei Espera um pouquinho pra ela conectar Aqui no iPhone Ele não mostra Aqui em cima do lado direito Onde tá o 4G Ele não mostra que está conectado Tá? Porque isso é um protocolo de segurança Da Apple Eu não sei como que é o Android Mas aqui ele não mostra Que tá conectado Justamente porque a própria câmera Não tem nem internet E nem protocolos de segurança Tá? Pra você entrar lá e acabou Você tem a senha e pronto Bom Depois que ela está conectada Eu tenho que vir até aqui Entra na 70 My Pessoal Eu estou fazendo no tempo real aqui Pra vocês verem o tempo Que isso demora Tá? Poderia editar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui O tempo que demora Pra ele achar a câmera E a gente conseguir ter acesso As imagens Bom Ele achou a câmera Isso é rápido Tá? Ele demora um pouquinho mais o tempo Pra poder achar as coisas De dentro do cartão Eu venho aqui Clico em cima da câmera E ele vai me mostrar A imagem agora Porque enquanto eu estou Falando com vocês A câmera está gravando Tá? Então aqui eu tenho dois botões O Take Photo Que eu consigo pegar uma foto agora E tirar uma foto Tá? E o álbum Que é onde estão Estão todas as filmagens Que eu fiz E fotos que eu fiz até agora Se eu clicar no álbum Ele já vai me dar Uma mensagem Falando que ele tem Que parar de gravar Se eu dou um ok Vocês vão ouvir a câmera falar Quer ver? A câmera Ela tem essa vantagem Tudo ela avisa Aqui nós temos Três pastas Tá? A pasta normal A pasta event E a pasta foto Qual a diferença De cada uma delas? A pasta normal São as filmagens Do dia a dia Liguei o carro Ela começa a filmar A pasta event É quando você tem Algum evento Que você precisou gravar Um exemplo Eu falei pra vocês Que essa câmera Ela tem comandos de voz É... E todo comando de voz Que eu faço Pra ela gravar Ou tirar uma foto Ela vem pra esse event Tá? E tem a pasta foto Que é onde estão As fotos que eu gravei Beleza? Bom Eu vou vir direto Aqui na event Tá? Porque aqui eu tenho Uma filmagem de dia E uma de noite Que é legal Pra mostrar pra vocês E eu tenho uma filmagem Aqui do dia 18 E uma do dia 19 Vocês estão vendo Que no dia 19 Eu tenho filmagens À noite aqui É legal pra mostrar Pra vocês Tá? Primeiro eu vou mostrar Pra vocês agora Essa primeira filmagem Aqui de dia Eu estava numa viagem Eu estava numa viagem Indo pra Vinhedo Aqui em São Paulo E isso é uma filmagem Então é isso Eu vou deixar vocês Eu vou deixar vocês Vendo aqui Ela grava Pouco tempo Então ela faz Vários arquivos De pouco tempo Por mais que ela faz A gravação direta Ela separa isso Em vários arquivos Pra você conseguir ter Os momentos certos E não ficar Tendo que baixar Vários momentos Da tua câmera Pra você saber Exatamente O evento Que você precisava Tá? Bom É o que eu falei Isso aqui é Chegando em Vinhedo E olha a qualidade de imagem Agora eu vou mostrar Pra vocês A qualidade de imagem À noite Tá? Vamos lá Vou voltar aqui E vou Eu tenho aqui Às 22h22 Vou clicar aqui Pra vocês Não, vamos ver Vou pegar essa aqui Que tá mais um breu Lascado Às 17h54 Cliquei Vamos lá Olha isso Olha a qualidade Dessa câmera Tá vendo? Isso aqui É saindo de Vinhedo Tá? Ó Eu já tava indo Pra estrada Eu vou pegar Alguma imagem aqui Pra vocês da estrada Também Pra vocês terem ideia Da estrada De manhã E de noite Olha isso Bom, é isso aí Cara Isso aqui é a câmera 70mm Da Xiaomi Né? Uma baita De uma câmera Eu gosto demais Eu vou te falar Que não são todas As coisas Que eu recomendo Dessa maneira E essa câmera Eu acho muito boa Porque ela tem um valor Menor Do que o mercado Eu falei pra vocês agora Achei essa câmera Por 250 reais Numa promoção Da Amazon E é uma câmera Cara, de segurança A gente sabe Nosso trajeto No dia a dia Às vezes pode acontecer Várias coisas E você se previne Gravando Não se previne Do acidente Mas você grava Vai ficar sendo avisado Toda vez que a gente Subir algum vídeo novo Beleza? É isso aí Falou pra vocês Tchau 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 Tchau